Falando ainda de loteamento, famílias de um bairro em regularização de Mirassol pedem ajuda. Eles vivem sem água, esgoto, energia elétrica, é do bairro que eu ia falar agora há pouco. Há anos eles estão lutando, pedindo apoio do poder público e acredito, nenhuma providência foi tomada. Veja só. 32 famílias vivem na Estância Guerreiro, que está em processo de regularização junto à Prefeitura de Mirassol. O bairro existe há pelo menos 20 anos e não conta com iluminação pública, asfalto ou ligação de esgoto. A maioria dos moradores também não possui energia elétrica em casa. Rafael se mudou para cá há um ano e reclama da dificuldade que tem enfrentado para conseguir melhorias para o local. Promessas são grandes, a gente espera que a Prefeitura venha nos ajudar. Não é de graça, não estamos pedindo favor para ninguém. Nós pagamos todo ano o que todos pagam e você fica naquela promessa, vou resolver, vou resolver e vou fazer. Coisas paliativas não resolvem. Se você prestar atenção aqui, não tem um poste de energia, não tem esgoto. E aquelas famílias que não tem uma geladeira para resfriar seu alimento. Não tem um chuveiro quente para tomar banho num dia chuvoso como esse de frio. É complicadíssimo. A população não tem ideia do que a gente passa aqui, do que nós todos passamos. Seu Isaac foi um dos primeiros moradores da Estância Guerreiro. Vive aqui há 22 anos. Ele mostra o contrato de compra e venda que garante a ele a posse do imóvel. E conta que, junto com os vizinhos, paga IPTU todos os anos. Mesmo assim, não tem nenhum suporte do loteador ou do poder público. Uma vez nós pagamos um valor de todo mundo, um valor de uma taxa de uma vez só, de 81 mil, né? 81 mil. Que ficou, eles não mandavam, não mandavam, aí foi acumulando. Aí quando mandaram, mandou uma conta de 81 mil, nós pagamos todos. E agora eles continuam mandando anualmente. Devair também reclama da falta de atenção por parte das autoridades. Há cinco anos ele comprou um imóvel no bairro. E assim como os vizinhos, não consegue sequer ligação de energia elétrica na casa. Onde vive sem nenhum conforto. Então, energia aí eu coloquei placa solar, eu coloquei energia solar aí, mas não é suficiente para suprir a necessidade, né? Ela, se der, por exemplo, cinco, seis dias de chuva, que nem, por exemplo, agora, no momento que a gente está passando com a chuvarada aí, então vai chegar, daqui cinco, seis dias eu já estou com a energia acabando. Então não tem como usar. Há quanto tempo que o senhor colocou energia solar aqui? Faz dois meses, mais ou menos, três meses. Três meses, mais ou menos, que eu coloquei. Agora que eu moro aqui faz cinco anos. E antes? Antes era lampião e velhinha aí e tal, e ia se virando conforme podia. Há pelo menos duas décadas, os moradores tentam sensibilizar as autoridades para conseguirem pelo menos o mínimo de infraestrutura aqui para o bairro. Eles chegaram a recorrer ao Ministério Público, que moveu uma ação civil pública, pedindo que o município fizesse o básico, asfalto, esgoto e trouxesse energia elétrica para cá também. Mas isso ainda não aconteceu. Numa última tentativa de sensibilizar a sociedade e talvez chamar a atenção também das autoridades, a gente nota um desespero deles logo aqui na entrada do bairro. A gente percebe que aqui, olha, tem uma via de asfalto que liga importantes bairros aqui da cidade. E para tentar então chamar a atenção das pessoas que passam por aqui e talvez também chegar até as autoridades, fazer esse apelo chegar, eles colocaram essa faixa aqui, logo na entrada do bairro, pedindo, praticamente implorando, por energia, asfalto e esgoto. Algo que é garantido por lei. A ação do Ministério Público foi julgada procedente em 2015 e o loteador foi condenado a executar as obras. Na mesma decisão, a Prefeitura ficou encarregada de acompanhar a execução e, caso isso não ocorresse, deveria fazer e mandar a conta para o antigo proprietário da área. A decisão transitou em julgado em 2017, ou seja, há cinco anos não cabe mais recurso. Apesar disso, não há no bairro nenhum sinal de obra. A estrada de terra que dá acesso ao local, inclusive, está praticamente intransitável por causa da chuva dos últimos dias. Depende da Prefeitura, porque pediram que o engenheiro fizesse levantamento, foi feito o georreferenciamento com drones, nós pagamos para o engenheiro, está tudo em dia, tudo correto. Falta a boa vontade de cumprir a lei. Exatamente, e esse sim era o motivo da minha revolta anteriormente, né? Eu estava lendo essa nota e a gente acabou se confundindo, porque a gente fica, de certa forma, se perguntando, mas será que o poder público em Mirassol funciona de fato? Porque a gente traz tantas demandas de lá e a gente não vê uma pontualidade. Vamos fazer, vamos resolver sempre protelando. Eu vou dizer mais uma vez, fraca a administração de Mirassol. Nós entramos em contato com a Prefeitura e respondeu por nota que o loteamento da Estância Guerreiro, ele é irregular e que, por isso, nenhuma obra de infraestrutura pode ser feita no local. Agora, eu pergunto o seguinte para a Prefeitura de Mirassol. Se nenhuma obra pode ser feita, se o local é irregular, por que a Prefeitura, então, manda o carnê de IPTU todos os anos para lá? E quando não manda todos os anos, como aconteceu no início, mandou a cobrança inteira de uma vez só, R$ 80 mil para os moradores ratiarem ali e pagarem de uma forma única, numa parcela só, numa pancada só. Está na hora do Ministério Público fazer como fazia antes, quando determinava, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui, medicamentos de alto custo, o Prefeitura não queria cumprir, mandava prender secretário de Saúde, tem que cumprir. E assim com outras secretarias, como existia demanda judicial. Manda prender o dono dessa loteadora, se não for colocado em prática. E se não for possível, manda o poder público executar para ontem e a cobrança para ele. Porque o que não pode é alguém, no mundo digital, não ter esgoto, não ter energia elétrica e morar no tempo das trevas, que é o que está acontecendo ali naquele loteamento. Pelo amor de Deus.